Olá meus amigos e amigas dos ferros, vamos comentar isso aqui? Vocês estão falando na internet que você, possivelmente, que o Wesley Dissers vai ganhar do Sibam porque é cintura escapular Aí o outro já vai falar que a categoria vai mudar, porque agora só interessa os caras altos Ah gente, ah, ó Que preguiça Então agora a categoria tá fadada, só o cara de 1,87m ganhar? Ah, oficial farm, vou comprar um rivotril pra tomar pra vocês, vou mandar fazer um rivotril com açuaganda, teanina e relora Eu abaixo e faço uça pra aguentar esses malas Ah, toma vergonha na sua cara, que? A categoria vai mudar por causa de um cara só? Vocês estão doidos? Trajaram uma manese? É o melhor físico, melhor físico clássico, clássico é os quadris e cinturas estreitas com cintura escapular lá, eslarga possível Vai falar que o Wesley é o melhor do mundo? Não, o quadril dele é largo, vou explicar pra vocês aqui Ele vai ter mais problemas pra chegar no Sibam, pra ganhar pro Sibam, do que o próprio Ramon Porque o Ramon não tem músculo fraco, só precisa encaixar melhor Ele precisa colocar os adutores melhores e os glúteos mais volumosos pra chegar no Sibam Então nós vamos comentar agora, sem preguiça pra vocês Se inscreva no meu canal, porque vocês já sabem que eu já tô puto, né? Ó, sites da Underlab, você tem um Whey Crush, você tem um Underlab, você tem um Isohidro Você tem pré-treino, pós-treino, intra-treino, creatina plasma Que é aquela creatina que tem palatinose junto com magnésio, que ajuda Você não precisa colocar em água, que às vezes a creatina enche o saco Tem muita mulher que reclama Também tem umas mulher mala, tem umas viada, né? Não pode tomar, não gosta de choquinha, não gosta de choquinha Gosta de um chocolatão desse tamanho, né? Com 490 calorias E se você quer comprar, entra direto no site da Underlab E não do Mercado Livre pra comprar chinêsinho Que jacarezinho, e você põe a camisetinha e pega também meia luta, tá bom? Ou senão você pega Underlab Vamos nós Manda a capa-carraza dele, Sibam Ó, vou falar aqui, o Wesley é um querido, cara Gente finíssima, humilde Tirou foto comigo, apuxei, apuxei, apuxei Ele apuxei o outro da hora, bem Treinamos junto no mesmo ambiente Tem uma hora que eu treinei Fui eu, o Urs e o Vitor Chaves, meu amigo E também tava Cara, como é que eu posso esquecer o nome do blogueiro Esqueci completamente, velho É que ele mora nos Estados Unidos, um querido Um cara, gente finíssima Tava aí o Renan Forfit Club, fã que é meu amigo querido Tá bom Vitor Chaves, meu filhão da... Portuga Portuga Lógico, lógico, lógico É isto Por isso que eu tenho assessor Eu não lembro em porra nenhuma Portuga, cara Portuga, ele falou pra mim que ia... Prometeu pra mim que ia colocar o shape Deve ter um milhão de pessoas que prometeu colocar o shape Portuga, toma vigor na sua cara Tá bom? Deve ser vindo pra acabar chegando nele Mas enfim O Wesley tava lá na fila dele E nós fomos revezando E no dia daqui em cima Ele tava fazendo o treino dele, velho O braço desse cara Um braquial Ele relaxado assim, ó O braquial fica assim, ó Cavado Ser bonito Alongado Bíceps Antebraço E o cara é boa pinta, sabe? Ele dizia, apelida de ser pacol, né? O cara é bonito, velho Eu olhava pra ele assim Falei, puta que pariu O cara é pitou Porque o Siban é foda, né, velho? O Siban é bonito pra caralho, né? Agora O grande lance é o físico, né? A beleza Ele se veste bem Puta, num tênis bonito no pé Igual o Wurst O Wurst também se veste muito bem E nós entramos numa máquina da Lautius E eu não sei porquê Mas o Sizen comprou ela Aqui no Brasil Tá lá no CT dele Vai ter um CT Inauguração dia 18 Se eu não me engano Dia 18 de maio Vai ter a inauguração Do centro de treinamento Do Mr. Sizen E eu falei pra ele Foge de sócio Ele não vai abrir mais só Com sócio nenhum É ele mesmo Ele com as mulheres peladas Na parede Bodybuilder na parede Uma putaria total E aí O Wurst deu uma ideia pra nós Bateu o papo Eu aprechei Eu aprechei Só fiz elogio pra ele O Wurst entrou na mesma máquina Que era um pullover Da Nautius Aí o Victor Chaves Não conseguiu entrar O Wurst não conseguiu entrar E eu também não Eu tava pequenininho Eu tava bem No final do ano passado Eu tava bem Era pra competir no Mr. Olympia Mas enfim Eu tava bem macabro Eu não conseguia entrar A máquina pegava nos meus Quatro meus Nas dorsais De tão pequenininha E aí o Wesley Tava treinando do lado Foi aí que eu puxei Assunto com ele Falei This machine is very small E ele é muito gente fina Mas isso não tem nada a ver com o Yet Eu quero que se for Agora o duplo bíceps de frente Não tem como dizer Que ele perde Como o Sibam De bíceps e tríceps Porque o bíceps é o mais bonito De toda a categoria classica É um bíceps muito alongado Percebam Ele começa aqui A inserção dele é no meio Ou seja Ela fica o pico Exatamente no meio Depois ela baixa Mas ele vai até a ponta Antebraço Diferente do Sibam É igual o meu Que é um bíceps mais curtinho Ele é encurtado aqui É bonito Puta que pariu Se não for bonito Ninguém é Mas os braços do Wiesler São os melhores da classique De bíceps Incluindo Incluindo o Ramon Os bíceps do Wiesler São os melhores da qualidade Wiesler é foco Do Wesley Sibam Linha de cintura mais estreita Cintura E também as grandes dorsais Mais espessas Maiores E tudo mais O triangulamento do Wiesler Ótimo Pernas do Sibam Melhores Por quê? Por causa dos adultos Falei isso em um milhão de vídeos O Wesley precisa construir Os gastronômios medial Adutores mais pronunciados E principalmente Olha a sunga dele Ela é quase reta E folga Sobra pano dos lados Só que é isso Um quadril que está posicionado O quadril é largo pra caramba Mas a sunga mal posicionada O Sibam é perfeito Tá sobrando um certo aqui Tá tudo certo Mas aí vê Ó Olha essa como é reta A reta deixa o quadril largo Mas ele tem o quadril largo Problema Não tem os adutores Que falta os adutores Principalmente de costas Que todos os especialistas falaram Com os caras Árbitros e tudo mais Já deram a esse toque Então duplo bispo de frente Eu entro assim Ó Puta que braço bom do Wesley Mas o Sibam é maior Mais definido Tão definido quanto Um pouco mais forte O corte do Wesley Mas o Sibam tem mais pontuído Então duplo bispo de frente Sibam Aliás ele nem tinha virado Ele virou Ficou melhor Expansão de dorsais de frente Não tem essa coisa na clássica Mas nós vamos jogar Não interessa Eu quero jogar Eu sou o árbitro aqui Pronto Sibam 15 vezes melhor 15 vezes Não é duas É 15 vezes melhor Melhores adutores Expansão de dorsal muito maior Wesley deixou os ombros baixos O Sibam expande de uma tal maneira Que deve ser uma das melhores expansões Entre todos os atletas É a expansão de dorsais Próxima do Dorian Yates Dorian Yates Sibam Lee Haney Expandem as grandes dorsais E o Kai Greene também Mas o melhor o Dorian Yates E o Sibam também Então é uma das melhores expansões de frente De todas as categorias Incluindo as opens Aqui o Sibam ganha fácil Uma pose clássica Que é um single biceps E o Sibam vai lá E eles dão os dois Os dois fizeram cada um Uma preparação diferente E aí Não tem como ganhar do Sibam Não é que não tem como O cara não é batível Ninguém é batível Nem o Colleman é imbatível Mas esse peitoral lateral É volume pra caralho É uma caixa expansiva É densidade de peitoral O braço é volumoso Como o ombro Olha o tamanho do ombro Olha o tamanho do braço É a mesma coisa Já fica É esquisito O cara é demais Quadriscos Extremamente fibrado Glúteo estiado Adutor Femoral pendurado Uma puta panturrilha Cintura fina Expansão da caixa Olha a largura da caixa do cara O cara não trinca o peitoral Tá vendo? O peitoral faz o visual do peito Eu olho assim Eu olho pra ele Eu já vejo o peitoral volumoso Uma caixa funda Braço na mesma proporção do ombro E panturrilha, femoral e quadríceps Glúteo Numa proporção boa Wesley Falam do femoral Wesley De lado ele é um dos maiores Na verdade Tá bom? Não falem besteira Antes de analisarem as poses todas Soltei Ele virou mais um pouco Mas mesmo assim Olha lá Tá bom Ciban ganha com folga Ciban deu um single biceps Quando ele virou de costa Em 2023 Ele não estava com tanta qualidade Como ele estava antes E por aqui dá pra vocês verem Eu parei antes Por quê? Não é a pose completa Mas eu vou explicar Dá uma olhada O que eu falei Sobre quadris Pra você Que tá falando Que o Wesley agora É a grande vedete Que a categoria vai mudar Essas bizarrices Que vocês estão falando Olha lá Olha o que é Esta reta Olha o quadril Com perna Como fica reto É reto Olha o quadril Pra dentro E olha a curvatura Da perna Com os adutores Ou seja Aqui dá pra você ver Que o quadril Do Wesley é largo Os adutores E glúteos São pequenos Pro resto físico Então ele vai ter mais problemas Do que o Ramon Pra ganhar do Ciban Presta atenção Olha o adutor Olha o dutor dele Olha o dutor dele Tá o tamanho do glúteo Olha o tamanho do glúteo Simples assim Não tem segredo Então ele vai ter Realmente um problema Pum Um puta de umas costas Puta no ombro Bíceps Melhor Tríceps Melhor que todo mundo Antebraço Muita proporção aqui Falta um pouquinho De parte de baixo Em relação ao Ciban Ok Mas olha isto É muita diferença Os adutorzão vazio E o glúteo Pequeno em relação ao femoral Então Ciban ganha Com folga E este vai ser o grande problema Ele vai dar um peitoral lateral Puta que pariu Ele vai dar um duplo Bíceps de lado Eu tenho algum problema Com essa pose Aqui ficou Curuxo Bundinha Pra frente O Ciban ficou Quinze vezes melhor Já fica Sei lá Fica Não consigo entender Uma pose dessa O que você está vendo É o meu antebraço Wesley não faz mais isso E a pose do Ciban E do caralho Quando ele deu essa pose Até o Ramon Não ficou tão bonito Nesta pose Como ele Então Nunca mais o Wesley Deve fazer Mas tudo bem Não estou lá com ele Sou muito amigo dele Aqui é melhor Mais musculoso Completamente diferente Uma na outra Que é um outro erro Que eu falo da arbitrage Da legislação Do esporte Por que? Porque deveria colocar Duas poses compulsórias De mais musculoso Para os atletas Nove Por que? Porque oito É um número par Se um ganhar quatro E o outro ganhar quatro Empatou A porra da pose compulsória Então Esta pose compulsória É aberta Cintura escapular aberta Grande dorsal aqui Cadê a grande dorsal Do Wesley? Por que? Porque ele está afundando O ombro Uma é aqui Isto é uma Olha o deltóide E olha o braço Estou com as costas abertas Dorsal está aberta Esta é o mais musculoso Estilo Kevin Nevroni Agora o Wesley Mais musculoso Olha o trapézio Olha as costas É assim É o Ou a escápula Plana Ou a escápula Cava São dois Completamente diferentes O Ale mandava os dois Ele mandava aqui E depois Rafa Brandão Faz com perfeição É a melhor O melhor Mais musculoso Do mundo Derek Lansford Erra Erra pra caralho Ele põe assim Ele põe vazio Não aparece porra nenhuma Olha isso aqui Costas Olha já enchei meu braço Eu encho meu braço Com as costas Isto aqui é o Siban Como é que o Siban está ali Agora o Wesley A fundo E o ombro Trapézio Aí sim Então são duas poses Mais musculosas Que não estão na Classique Só na Open E tudo mais Mas cada um tem uma característica E esta rodada da mãozinha É o Wesley Copiando um negrão Que faz isso No filme Pump in Iron Em 1975 Que o filme O filme é de 76 Mas é sobre o Mr. Universe E o Mr. Olympia de 75 Que o Arnold brilhou lá E tal O negrão faz isso aqui Então vamos terminar O Siban bateu Agora a pose O abdômen É a pose do abdômen Esta posicionamento Dos braços aqui Fica até estético Fica bem bacana E olha o vácuo do Siban Que parece que tem Entrula pra dentro Todas as vísceras Entrula pra dentro O cara não tem Diafragma O diafragma foi lá pra dentro Olha essa pose Cara é esquisito Véio Na boa É muito bonito Bonito estético Cinturado Quadril estreito Sunga na posição certa Olha o frame Desse cara Olha Olha isso Você passa um frame Aqui Dá exatamente Quatro dedos Pra baixo do umbigo É demais O Ramonzito Que vai ter Essa chance E um single Essa pose Ficou bacana Por que? Porque é uma pose Mista do Arnold E depois do Arnold Que é do bíceps estendido Ele tem bíceps longo Então dá pra estar certo Aí o Sibam vai lá E crava um single bíceps bonito pra caralho Sem gine Olha lá Não tá conversando de perto com o Gino Com o meu amigo Bruno Santos Que ele fala isso Onde ele tem um monte de rio Com os caras Eu faço um coraçãozinho Eu faço um coraçãozinho pra você Se inscreva no meu canal Se você ganha um coraçãozinho Que fica muito bonitinho Assina Tá bom? Mas se você gosta do que eu tô falando Nós estamos fazendo um confronto hoje Específico De previsões Que todo mundo dá à internet A minha visão como árbitro É esta Sejam bem-vindos mais uma vez Tudo de melhor E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo